Mano, deu treta. Sai! Nossa, vou morrer, véi. Nossa, fui capturado. Começou o vídeo já meio... Ai, Ana, eu vou explorar, vou explorar, vou dominar essas áreas aqui, né, em vídeo também, porque é legal. Olha, faz parte da missão. Essa é digno? Não. Essa é digno. Não, não. Não parece muito digno. Não cabe a nós, julgamento. Coloque-o nas águas. A purificação será esta noite. Nós devemos escutar nosso passado. Nós devemos escutar nosso pecado. Nós devemos escutar nosso pecado. Pois somente assim poderemos nos erguer à luz de Deus e cruzar o seu portão ou ao Éden. Esse aí não. Ele não tá ali. Ah! Está voando a purificação, John? Não, John. Você precisa amá-los, John. Não deixe seus pecados impedirem isso. Traga ele. Apesar de tudo o que fez, a salvação ainda está ao seu alcance. Não está aqui por acidente ou acaso. Você está aqui pela graça de Deus. Você recebeu uma dádiva. Agora resta observar se você escolherá aceitá-la ou rejeitá-la. Este aqui chegará à expiação. Ou os portões do Éden se fecharão para você, John. Sim, Joseph. Você confessará. Todos os seus pecados, não importam o quão insignificantes ou quão pequenos eles sejam. Eu os arrancarei de você. Aí veremos se merece a expiação. Vamos ver, né, o que acontece. Se a gente só... Se a gente confessar logo vai ficar tudo bem, né? Não. Só vai piorar. Por quê? Confissão sem dor não é confissão. Vocês vão honrar seus pecados e então vesti-los na pele antes do John arrancá-los de vocês. É lindo. É de netes de merda. Fé louco. E morreu. E morreu. E morreu. E morreu. E morreu. E morreu. Oh, louco. E essa bíblia doida aí? Bora lá então. O que é isso, mano? Biche, véi. Aí usa, véi, alguma coisa. Nossa, mano. Ele não tem paraquedas. Olha só. Olha só, mano. Os bugs do... Eu tô acreditando, véi. Ele fica comigo. Aí, puf, eu saio voando. E depois... Bom. Olha o título do vídeo. Tá aí. Fui. Nossa, que... Brisa doida. Tô brisado, véi. Oxi. Falou, trouxa. Falou, trouxa. De cima, véi. Sai. Nossa. 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 Olha o menor ataque de granada. Ei. Ele tá ali. Tô perdonado. Vai, vai. Vai. Essa era muito boa. Porém, que eu tô quase morrendo. Ai é aliado Ainda bem que eu errei o tiro E aí mano Pode deixar Vamos lá Bora lá então Vamos ir por aqui Nossa que tiro foi esse Que barulho foi esse Como é que Não vai quebrar isso aí não Quer ver não quebra É não quebra mesmo não Tá tranquilo Cara esquisito mano Olha esse cara Falou E aí vamos lá Pra pé mesmo Nossa Explodiu na minha testa Ai vou morrer Não Caramba Tem uma tirolesa aqui Vou pegar ela Não Não dá pra pegar Consegui Falou E já era em cima mano Se bem ele tá mais protegido agora Bora lá então Então não seja batizado É você que tá atirando né Oxi Ó Precisava do meu cachorro Porque se eu tivesse meu cachorro aqui Eu conseguia matar Nossa mano Mas tá difícil Estratégia aqui Agora eu sei que os youtubers Que faz vídeo desse jogo Desse tipo assim De fuckwai Sempre vai na stealth Porque Tempo perdido é ruim né Mas Eu tava com uma arma muito boa Ainda bem que o load é bem rápido Porém Olha o safe Onde é que é Eu não posso matar o cara daqui Porque ele tava atirando daqui Nossa Peguei ele daqui Cara eu vou matar tudo daqui Eu quero saber Não dá nem pra enxergar Ai vou tomar Explodindo a minha testa a parada É por aqui que a gente tem que ir Aí a gente fica seguro aqui ó E eu fui pro lado lá de baixo Mano Você é louco É que você não pode me matar Mas eu vou dar uns tiros na tua cara Nossa Nossa Agora eu fui Identificado Ferrou Nossa volta Nossa volta Matei um Matei um Ué Eu matei todo mundo assim? Acho que eu matei Ah Era o morteiro Estão mesmo Estão mesmo determinados A nos enviar No bunker do jogo Por isso que ele tava acertando Liberta Nossa Valeu agente É nóis Achei que a minha hora Tivesse chegado Não Comigo por perto Enviamos um helicóptero Pra te pegar Então aguenta firme aí Até ele chegar Cadê? Um sinalizador Cadê? Um sinalizador Cadê? Deixa eu ver o negócio aqui Sinalizador aonde? É, eu tô atirando Você não tá vendo? Nossa Ah, é morteiro Vai morteiro Esses internet colocaram medo em todo mundo Vou fazer a sua cabeça sair voando Jesus do céu Me ajuda, véi Céu Ai, vou morrer daqui Esse desgramado Não me ajuda, véi Eu sei o que que ele fica Ele não sei o que ele tá fazendo aqui Ele tava pra me ajudar aqui E ele não Ele não tá ajudando Cara chato Tipo, aqui você tem que fazer tudo sozinho Porque o cara que era pra te ajudar Nem te ajuda Ele deixa você morrer lá Ah De boa, então Vai chegar se tu não me ajudar A gente Enviamos um helicóptero pra te pegar Então aguenta firme aí Até ele chegar Olha O sinalizador Mais endenetes vão chegar a qualquer minuto Tá tirando aqui Eu vou atacar o pecador Caramba Caramba Nossa Não é mesmo não Não é mesmo não Não é mesmo não Ah, nossa! Nossa! E aí, beleza? Cadê tu? Me ajuda, mano! Tá! Falou, trouxa! Vai, mano! Ah, tá! É! Agora você sabe contra o que lutamos. Eles estão levando as pessoas contra a vontade de a gente. Sei que está procurando pela sua amiga. Mas Volsert é só uma parte de uma comunidade inteira que precisa de ajuda. Quando estivermos fortes, vamos libertar todos os prisioneiros. É uma promessa. Que banho nessa. Só aquela águia ali no meio, ó. O que esse cara tá fazendo, véi? O que eles acham mesmo que estão nos salvando? Nos salvando! Trancados no buraco. Até parece. Aqueles filhos da puta covardes me cercaram. Disseram que eu me salvar. Disseram pra eu confiar no pai. Quem é esse tal de pai, afinal? Eles deviam ter atirado na minha cabeça. Eu fiquei irritado. Mas agora estou irritado pra caralho. Então... Dá uns pulos aqui. Não posso te agradecer o suficiente, gente. Quero esquecer essa merda. Eu vou reagrupar com a resistência. Pode contar comigo pra lutar até o filho da puta do John Seed que está morto. De boinas. Pô, mas é isso aí. A gente completou 20. Completamos uns 15 minutos... É... 20 minutos aqui de vídeo. Então, já sabe, né, galera. Se você estiver curtindo a série, deixa aquele like e se inscreva. Se você ainda não é inscrito, tem um inimigo lá embaixo, ó. Não, deixa pra lá. Não vou atacar ninguém, não. Porque eu... Já deu tempo de vídeo. Então é isso aí, galera. Vou ficar no Brasil aqui. Nós nos vemos no próximo vídeo. Falou. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.